Oi, pessoal! O tema da aula de hoje é esse sachê porta-sabonete. Eu fiz ele pra colocar dentro de uma caixinha que eu fiz de presente pras pessoas que eu convidei pra serem padrinhos da minha bebê, tá? Eu quis fazer uns mimos, todos especiais, pra colocar lá dentro. Então, eu fiz esse sachê e coloquei mais outras coisinhas dentro. E o pessoal gostou bastante. Então, eu tô aqui hoje pra ensinar ele pra vocês, tá? Ele é assim, ó, na parte da frente, a parte de trás é igual, tá? Ele tem um espacinho aqui pra gente colocar o sabonete dentro, mas eu vou ensinar pra vocês passo a passo como fazer ele, tá? Ele é bem simples de fazer, você pode fazer ele como lembrancinha, de batizado, de casamento, enfim, tem várias utilidades. Ou até pra fazer ele colocar um sabonetinho pra você pôr na tua gaveta, pra dar um cheirinho gostoso lá, tá? Mas, enfim, usem a criatividade. Ele é bem fácil, bem simples de fazer. Eu tô usando aqui o fio Charme, tá? A lista de materiais eu deixei descrita ali no início do vídeo. Eu espero que vocês gostem da aula. Vamos pra aula, então? Iniciamos o nosso sachê porta-sabonete com anel mágico. Eu vou deixar um fiozinho aqui um pouquinho maior, porque esse mesmo fiozinho, eu vou utilizar pra costurar, pra prender a pérolazinha no centro. Então, eu dou duas voltas aqui no dedo. E dentro dessa argolinha que se formou, ó, eu entro com uma correntinha. Faço mais três correntinhas pra subir. Uma, duas, três. E mais duas de espaçamento. Uma, duas. Entro com um ponto alto. Lembrando aqui que eu sempre faço o ponto alto alongado, tá? Faço uma, duas correntinhas e mais um ponto alto. Como que é o ponto alto alongado? Eu puxo um sozinho, dois e dois, tá? Duas correntinhas, mais um ponto alto. Puxo um, dois e dois, tá? Esse ponto alto alongado, vocês fazem se vocês quiserem, tá? Vocês podem fazer o ponto alto normal também, que o efeito na peça é o mesmo, tá? Agora, aqui, eu já tenho quatro pontos altos. Contando as três correntinhas que eu fiz pra subir aqui, como um ponto alto. Eu vou fazer mais quatro e volto pra gente continuar. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Já fiz ao todo quatro pontos altos, né? Faço mais uma, duas correntinhas. E fecho com um ponto baixíssimo lá na terceira correntinha que eu fiz pra subir. E entro já com mais um ponto baixíssimo lá nas duas correntinhas de espaçamento. E faço uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou dar uma pausa aqui no crochê, que eu vou emendar, vou colocar a pérolazinha aqui no centro, tá? Então, eu puxo aqui o meu anel mágico. Não precisa puxar muito, tá? Que eu quero que a pérolazinha meio que se encaixe aqui dentro. Então, a gente vai colocar ela. Com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu vou colocar ela aqui. E vou dar um acabamento aqui. Como o meu fio vinha nesse sentido aqui, ó, tão vendo? Nesse sentido aqui, ó. Eu vou deixar um fiozinho aqui pra trás, ó, desses. E venho a partir do segundo, e vou passar ele de volta por uns três pontos altos, mais ou menos. Passo e seguro aqui. Isso pra ele não escapar. Venho aqui no próximo e jogo ele pra frente. Agora, eu pego a pérolazinha, coloco aqui, e eu vou prender ela. Então, eu vou vir aqui exatamente do outro lado, e vou introduzir pra trás de novo a minha agulha, pra prender ela. Puxo ela pra ficar bem firminho, ó. E agora, eu vou contornar. Aqui, escondendo por baixo dos pontos altos, vou contornar toda a minha peça. Pra que o trabalho fique bem preso, eu vou fazer esse procedimento umas duas vezes, ou três vezes. Tá? Ao redor de toda a peça, antes de cortar o fio. Pra ele ficar mais firminho ainda, ó, é só puxar, é só você passar ele por dentro aqui de um outro e voltar. E volta mais um pouquinho, que daí ele não abre. Aí, é só cortar o excesso de fio. E pronto. A gente já pode continuar o nosso crochê. Ó, tá presa a pérolazinha ali. E agora, a gente continua aqui. Como eu já fiz três correntinhas pra subir, elas contam como um ponto alto. Então, junto com elas aqui, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um. Dois pontos altos. Faço uma. Duas. Três correntinhas de separação. No próximo espacinho aqui, mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Mais uma, duas, três correntinhas. E três pontos altos. E assim, eu vou seguir até o final da minha carreira, sempre fazendo bloquinhos de três pontos altos e separados por três correntinhas. Eu tenho que ter um total de oito bloquinhos, tá? Eu vou terminar aqui os meus e já volto pra gente continuar. Cheguei aqui no final da minha carreira. Agora, eu faço uma, duas correntinhas. E fecho aqui com um ponto baixo na terceira correntinha que eu fiz pra subir. Agora, eu subo com uma, duas, três correntinhas. E em cima desse ponto baixo aqui que eu fiz pra subir, eu vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. E faço um ponto baixo no segundo ponto alto aqui, ó, desse bloquinho de três que eu fiz na carreira anterior. Vou pro próximo bloquinho. Faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na mesma alcinha ainda e faço mais quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Venho de novo aqui no ponto alto central e faço um ponto baixo. Venho pro próximo aqui e eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui nesse lequinho anterior, ó. Forma tipo um lequinho, ó. Quatro pontos altos. Três. Quatro pontos altos. Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Faço um ponto baixo aqui no ponto alto central, dos três que eu fiz na carreira anterior. E assim, eu sigo até contornar toda a minha peça. Eu vou ter um total de oito lequinhos iguais a esse, tá? Eu vou terminar aqui os meus e já volto pra gente continuar. Cheguei aqui no final da minha carreira, tá? Como eu comecei com quatro pontos altos, ou seja, eu comecei o lequinho na metade, agora eu fiz a outra metade. Fiz duas correntinhas e fechei com um ponto baixo. Agora, a gente vai emendar as duas partes. A parte da frente e a parte de trás. Como que eu vou fazer? Primeiro aqui, eu vou fazer oito correntinhas de espaçamento. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou pegar a outra peça aqui, ó. Vocês vão precisar de duas peças iguais, ó. Eu já fiz uma aqui, e agora a outra. E eu vou emendar as duas, tá? Ele fica um pouquinho embabadado aqui, mas não tem problema, tá? Não tem problema, depois que vocês fecham e colocam o sabonetinho dentro, ele se assenta, tá? Agora, eu pego o verso de um, coloco tipo verso com verso. Lado de trás de uma peça com o lado de trás da outra. E aqui, onde eu deixei o espacinho de três correntinhas, eu vou emendar os dois, ó. De novo, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E, venho no próximo, emendo as duas, as duas partes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E, de novo, vou emendar as duas partes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E, emendando as duas partes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E eu vou emendando. Eu emendo ele em todas as partes, menos em duas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Emendo aqui. E pronto. Eu tenho ao todo aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis emendas, tá? Ó, como que ele ficou aqui, ó. Tão vendo? Então, dois dos lequinhos aqui, eu não emendei. Eu simplesmente vou fazer as oito correntinhas. Seis, sete, oito correntinhas. E venho só aqui no lequinho da frente. Aqui também. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E venho aqui só no lequinho da frente. Por que isso? Eu preciso de um espacinho pra... Pra eu colocar o sabonete pra dentro, né? Então, é esse espacinho que eu vou deixar, tá? Aqui, entro... Entrei com um ponto baixo aqui. Entro com um ponto baixíssimo. Entro com um... Dois pontos baixos. E agora, eu vou trabalhar a lateralzinha aqui. Como? Vou fazer... Eu já fiz dois pontos baixos. Vou fazer um picô. Três correntinhas, introduzo a agulha aqui por dentro, puxo o fio, e puxo os dois juntos. Agora, entro com um ponto alto. Mais um picô. E outro ponto alto. Um terceiro picô. E mais um ponto alto. Quarto picô. E um ponto alto. Quinto picô. E mais um ponto alto. E um sexto picô. Aí, eu venho aqui, faço uma... Duas correntinhas... Um e dois pontos baixos. Venho no próximo. Um... Dois pontos baixos. Aqui, ó. Pode acontecer um detalhe dele ficar meio esparramado, tipo, sobrando a parte de baixo. Aí, é só vim aqui e ajustar, tá? Só repetindo pra vocês, que agora vocês vão repetir essa coroazinha aqui em todos os anezinhos que eu deixei. Eu fiz o quê? Dois pontos baixos, um picô. Ao todo, são um, dois, três, quatro, cinco, seis picôs. Aqui no meio, eu faço pontos altos. E o primeiro pontinho aqui, o último, é ponto baixo. Então, dois pontos baixos no começo, e dois pontos baixos no final. E entre eles, um, dois, três, quatro, cinco, seis picôs, separados por um ponto alto cada um. Aí, agora, é só fazer toda a volta. E tá pronto o nosso sachezinho porta-sabonete, tá? Eu vou terminar aqui a carreira, e já volto pra gente... Terminei aqui a minha carreira, fiz o último ponto baixo. E vou fechar com um ponto baixíssimo lá em cima do primeiro ponto baixo que eu fiz pra começar. E faço uma correntinha. Agora, é só cortar o fio e fazer o arremate. Como que eu faço esse arremate? Eu só escondo ele aqui por trás, ó. Lembrando que eu sempre pego uma agulha um pouco mais fina, pra ser mais fácil, né? Pra esconder. Aí, é só esconder aqui por trás da carreira de pontos altos e pontos baixos que nós fizemos. Puxa aqui, dá uma espichada. E corta o que sobrou. Pronto. Tá feito o nosso sachezinho. É só ajeitar ele, ó, a parte de frente. A parte de trás, ó, que ficou sem esses dois lequinhos aqui trabalhados, ó. E agora, é só colocar o meu sabonete aqui dentro, ó. E pronto. Ah, mas como que eu vou fechar essa partezinha aqui? Essa partezinha aqui é bem simples da gente fechar. Eu vou pegar uma fitinha de cetim. Como aqui eu usei um bege bem clarinho, eu tô usando uma fita de cetim branca. Tá? Mas vocês podem usar a bege ou a cor que vocês preferirem pra combinar. Passei ele aqui por dentro, ó. Dessa parte do lequinho. De trás. Do da frente também, eu vou passar pelo mesmo lugar. O outro lado também, vou passar pelo outro lequinho, ó. Passo aqui. E passo aqui. É só puxar, ó. Dá um nozinho. E fazer um lacinho. E pronto. Ó. Prontinho. Puxa bem. É só ajustar o lacinho de acordo com o tamanho que você quer, ó. E cortar o excesso. Corta o excesso, daí passa um fogo, aqui um pouquinho, né? Pra ele não desfiar, ó. Se eu deixar assim, ele vai desfiando. E pronto, ó. Tá feito o nosso sachê. Aqui a parte da frente dele com o lacinho. E a parte de trás aqui, fechadinha, ó. Tão vendo? Perlazinha dos dois lados. E pronto. Tá feito o nosso sachê porta-sabonete. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.